Olá, seja bem-vindo ao canal Bloco de Notícias BR. Se inscreva, deixe seu like e vamos ver a notícia. A atriz Roberta Rodrigues, que está no ar com a novela No Tempo do Imperador, precisou se levar às frestas para o hospital. No hospital, a atriz foi diagnosticada com coronavírus, neste sábado 11. Por causa disso, a direção da emissora imediatamente afastou a atriz das gravações. Ela também tinha uma agenda de entrevistas marcadas, mas precisou dar fim a todas. Forte mal-estar a fez ir para o hospital às pressas no dia anterior, junto com seu esposo, Guilherme Guimarães, que também teve contaminação pelo vírus detectada. Disse o comunicado da assessoria da atriz. Por conta de sua ida emergencial à unidade de saúde, a atriz não conseguiu cumprir os compromissos, como em entrevistas marcadas para o Fantástico. Ela também se afastará das gravações da novela global, até que esteja totalmente recuperada. A atriz aproveita o momento para dizer um apelo emocionado aos seus fãs que se cuidem. Se cuidem, por favor, se vacinem, cuidem de quem amem e torçam por mim e pela minha família, concluiu a atriz. Nos Tempos do Imperador, vale lembrar, estreou no dia 9 de agosto. Essa foi a primeira novela inédita da Globo desde o último ano, por causa da pandemia. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus. Obrigado por ver essa matéria.